Fala galera, tudo bem? Tranquilos? Aqui é o professor Hamilton, resolvendo o desafio aqui que está no nosso Instagram, depois curtam lá o nosso Instagram, o curso Hamilton e Alex, e fiquem por dentro das novidades do nosso curso. Galera, o desafio era o seguinte, tchau lá, um menino, uma menina e um cachorro são pesados em uma balança de três maneiras. Quanto pesariam os três juntos? Aí nós temos as seguintes informações aqui no nosso problema. Menino mais menina, 118 quilogramas. Menino mais cachorro, 78. Menina mais cachorro. E a pergunta aí é quanto que pesariam os três juntos? Isso aqui é um problema típico de sistemas lineares. Só que nem todo problema de sistemas lineares, você vai preocupar em determinar o valor de cada um. Porque nesse caso aqui, ele não pediu o valor de cada. O que ele pediu para a gente? Quanto pesariam os três juntos? Quando você pega esse tipo de questão, que o cara quer saber a soma de todos, o ideal é você tentar fazer isso aqui primeiro. Talvez não é toda a questão que encaixe. Por exemplo, vou colocar aqui menino, vou colocar igual a minha avó, menino e homem, mais menina, igual a 118, certo? Depois, menino mais cachorro, igual a 78. Depois, menina mais cachorro, igual a 72. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou somar tudo o que eu tenho do lado esquerdo da equação, dessas três equações. Então, pensa comigo, somando tudo do lado esquerdo. H com H, teremos aqui duas vezes o H, certo? Depois, M com M, teremos duas vezes o M. E depois, o C com C vai ficar para a gente duas vezes C, perfeito? Até aí? Somando aqui essa galerinha, somando fácil, 2 mais 8, fecha aí 10. 10 com 8, 18 aqui, vai 1. 7 mais 7, 14. Mais 1, 15. Mais 1, 16, perfeito? E mais 1 aqui, que foi para o vizinho. Mais 1, 2. E depois, ficaremos aqui, no caso, com 268. O que nós temos aqui, galera? Nós sabemos agora que o dobro do menino mais o dobro da menina mais o dobro do cão é igual a 268. Vamos fazer o seguinte? Nessa nossa equação, nós vamos dividir todo mundo por 2. Ao dividir todos por 2, o que eu vou ter? Menino mais menina mais cachorro, ou seja, dividir esse por 2, fica apenas um H, esse por 2, apenas um M, esse por 2, apenas um C. 268 dividido por 2, fecha para a gente o quê? 134. Beleza? Está perfeito o nosso desafio. 134. Agora, você deve estar pensando, ah, mas eu tenho interesse muito grande em saber como é que vai ser o valor de cada um e tal. Galera, talvez você pegue uma questão de sistemas e você queira, deseja, a questão solicita o valor de cada um isolado. O que é que eu super indico? Olha só, nós temos aqui esse sisteminha, só vou copiá-lo aqui novamente, tá bom? Vamos colocar aqui esse sisteminha que nós montamos mais cedo, perfeito? Dá uma limpadinha aqui para ficar topzera, né? Dá uma limpadinha aqui para a gente, beleza? Olha só, nós temos esse sistema lá. Aqui é um sistema que tem apenas duas variáveis por equação. O que é que eu super indico para vocês? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar duas dessas equações e somar. Por exemplo, vou escolher primeira e segunda equações, por exemplo. Vou somar essas duas equações, ok? Ao somar essas equações, o que é que vai acontecer? H com H, certo? H com H, teremos duas vezes H. M mais C, vai ficar aqui o mais M, mais C. Ok até aí? Perfeito? E depois somaremos aqui 118 com 78. Vamos fazer comigo? 8 com 8, 16 foi 1. 1 mais 1, 2 com 7, 9. E aqui 1. Fica para a gente aí no caso, 196. Beleza? Até aí, galera? Tranquilos? Então, olha só agora. O que é que acontece? Aí a equação ficou um pouco mais sinistra para a gente, né? Não, bem tranquila. Você está vendo esse M mais C que nós temos aqui, ó. Esse M mais C. Esse M mais C, nós sabemos o valor dele, ok? O valor de M mais C é o quê? 72. Eu vou substituir M mais C por 72. E como que vai ficar o meu problema? 2H mais 72 é igual a 196, beleza? O que é que vai acontecer agora, galera? Preste bem atenção. Vou pegar o 72 e passá-lo para o outro lado, subtraindo. Fica 2H igual a 196 menos 72. E agora nós vamos fazer o quê? Essa subtração aqui. Bem passo a passo aí, para a galera que tem uma dificuldade um pouco maior. 196 menos 72. 6 menos 2, 4. 19 menos 7. Boa, brother. Isso aí. E aqui 124, tá bom? Então, ficou para a gente, ó. 2H é igual a 124. Perfeito? Tranquilos? Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos apenas dividir, passar aqui, ó. Dividir por 2. Vai ficar H vai ser igual a 124 por 2. Quanto que é? 62. Aí agora o que acontece? Você tem o valor de H. Ao ter o valor de H, você vai substituir esse valor de H aqui. E você vai achar o M. Depois substituir H aqui, você vai achar o C. Beleza? Então feche aí como resposta o nosso desafio 134. Falou, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.